Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Hoje é quarta-feira, eu ia falar quinta. Hoje é quarta-feira, né? Vou começar aqui mais um dia de trabalho com vocês. Tô aqui na casa do meu irmão, como vocês estão vendo, né? Cenário diferente. Tô aqui na casa dele, vim pegar a roupa dele. Eu vou passar a vassourinha aqui na casa dele, vou forrar a cama dele, vou tirar essa lucinha aqui, ó. São dois copos, mais esse negócio de café, essa colher aqui. O fogão dele não precisa, que tá limpo, né? Que ele quase nem usa. Vou só passar um paninho ali, ó, na mesinha dele. E vou juntar aqui, ó, essas roupas, essas roupas, né? Pra levar, pra lavar. Vou ver como é que tá aqui o quarto dele. Vou dar uma organizada aqui, ó, na cama dele, forrar a cama dele, né? E vou lá em casa também mostrar o que eu já fiz, meus amores. Já lavei a louça, já lepei o fogão, né? Pra já adiantar uma boa parte. E o que eu vou fazer não vou mostrando vocês. Quando eu for trazer roupa dele, vou botar no bar, eu vou mostrar pra vocês também. Tá, gente? Espero que vocês gostem desse vídeo. Curte, compartilhe. Deixe o seu like, meus amores, que é muito importante o like de vocês. Deixe os seus comentários. Porque vocês interagindo, né? O YouTube vai entender que vocês estão gostando. E vai distribuir pra outras pessoas, né, meus amores? Conto muito com vocês. Espero que vocês gostem do meu trabalho. Venham fazer parte da minha família. Venham fazer essa família crescer. Tá, meus amores? Eu quero muito, muito crescer aí nesse YouTube aí, né? Nesse meio aí da internet. Que é pra tirar uma rendinha extra, né? Pra conseguir comprar a cama da minha filha. Dar a televisãozinha dela, né? Porque vocês viram aí no vídeo anterior, do anterior, né? Que eu tirei aquela cama dela. Tava toda ruim. Aí eu consegui aproveitar o extrato da cama, né? Aquele negócio que ficou em cima e aquela beiradinha do lado. Aí botei uns... Botei seis tijolos, né? Dois de cada lado. Pra segurar pra ela não cair. Até pra fazer o seu abençoar. Né, meus amores? Porque pra não botar o colchão direto no chão. Por causa de bicho. Aqui não entra. Mas a gente nunca se sabe, né, meus amores? Com esse tempo frio e a gente que mora assim perto de coisa de mato, né? A gente nunca se sabe. Mas é por isso que eu tô aqui, meus amores. Lutando. Um dia sim, um dia não. Trazendo um vídeo pra vocês. Tá, meus amores? Que eu conto muito com a ajuda de vocês. Venha aqui me ajudar. Deixando um like. Deixando seus comentários. Compartilhando. Na rede social de vocês. Com os amigos. Com os parentes. Convidando outras pessoas pra vir conhecer o meu trabalho. Tá, meus amores? Espero que vocês gostem. Dê um tour aí no meu canal. Que tem coisas boas. Pra ver, né? E assim a gente faz a nossa família crescer. E eu conto demais com a ajuda de vocês, meus amores. Eu conto muito com a ajuda de vocês. Com o apoio de vocês. Tá, gente? Mas agora eu vou começar ali na cozinha. Tirar aqui esse copinho. Vou varrer a casa dele. Forrar a cama dele. Vou botar a roupa dele pra bater. Aí vou lá em casa mostrar pra vocês o que eu já fiz. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Tá, meus amores? Que eu tô fazendo com muito amor. Muito carinho. Dedicação. Porque tudo que eu faço. Eu ponho meu amor. Meu carinho. Que é pra Deus fortalecer. Nos capacitar. Né, gente? E assim a gente seguir em frente. Porque eu quero depender de mim. Né? Vai ficar sempre dependendo dos outros. Precisando de alguma coisa que a gente tá pedindo. E eu não gosto, gente. Eu não gosto. Porque às vezes meu marido ajuda. Mas às vezes ele diz que não tem. Eu sei que tem, mas diz que não tem. Então eu não posso estar toda hora pedindo, né? E é bom a gente ter o que é nosso. Ter nosso dinheirinho, né? Você vai ali e compra aquilo que você quer. Sem ter cara feia. Sem dizer que não tem. E é muito bom, gente. Então é por isso que eu tô aqui batalhando. Correndo atrás. Né? Não tem assim tantos conteúdos, né? Mas no momento é o que eu tenho. É o que eu posso apresentar pra vocês. É o que eu posso trazer pra vocês. Quando as coisas começarem a melhorar. Aí sim eu vou ter conteúdo no mercado. De compra. Fazendo janta, almoço. Coisa diferente. Porque se eu for fazer todo dia janta e almoço. Vai se tornar muito repetitivo, né? Então tem gente que não gosta de assistir quase os mesmos vídeos todos os dias, né? Então, por isso que eu tô trazendo assim muita coisa de almoço e de janta. Porque eu sei que o almoço e a janta é a mesma coisa. Então eu quero trazer algo diferente, né? Fazer um mousse. Um bolo. Uma carne diferente, né? Fazer coisas diferentes pro canal. Mas isso é mais pra frente, né? Futuramente. Quando tudo começar a dar certo no meu canal. Para onde é a glória do Senhor? Eu creio que com a ajuda de vocês eu vou conseguir. Então, meus amores. Então, desde já eu agradeço. Tá, gente? Por você estar assistindo meus vídeos. Que eu sei que tem muita gente assistindo. Agradeço pelos likes. É pouquinho mais eu agradeço a Deus. Pelas visualizações. O vídeo que a minha filha, que eu e minha filha a gente fez lá na... Lá no quartinho dela, né? A mudança lá. Graças a Deus. Deu uma visualizações boa. Eu só tenho que agradecer a Deus e a vocês. Tá, meus amores? Então, continuem me apoiando do lado daí. Me ajudando. Compartilhando. Que a melhor força e a melhor ajuda que vocês me dão, meus amores. É compartilhando meu vídeo. Se inscrevendo. Assistindo. Tá, meus amores? Deixa aí rodando na televisão. No celular. Aonde vocês acharem melhor. Tá? E assim a gente vai dando uma mão à outra. Vai nos apoiando. E vai chegando onde a gente quer. Tá, meus amores? Então, mãos à obra, né? Já falei demais. Mãos à obra. Vamos lá, né? Vou começar lá na cozinha dele. Tá, meus amores? Começar pela cozinha. E vou pro quarto. Depois eu vou lá pra casa. Putar roupa dele pra bater. Tá, meus amores? Vou tirar essa lucinha aqui. E já volto aqui com vocês. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 pra vocês lá no varal, mostrar a roupa que eu já botei lá, e tô batendo a última remessa. Mas essa última remessa eu não vou mostrar não, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, gente. Aí eu vou colocar também aqui o meu sal, o sal, né, pra não ficar... Vou colocar aqui também, meu amor, nesse tempero aqui, porque eu pensei que era fluido, mas é caldo de bacon, meus amores. Então, vou botar a metade de um sazor. Vou botar aqui a metade de um sazor. Então, vocês aqui, eu acho que é só você vai fazer melhor. Por causa da... Aí eu vou botar também, meus amores, um pouquinho daqui, ó, do... Comi o moído, né, tá um pouquinho, até de um pouquinho também, né. Vou botar também, meus amores, um pulo desse aqui, ó. Vou botar também colorau, ó. Vou botar pouco, esse aqui que eu comprei ontem. Ele deu muito, ele deu rapidinho, gente, fica muito forte a cor dele. Agora eu vou botar, meus amores, a verdura, né, aqui. Vou botar um pouquinho de água. Meu Deus, tá tudo caindo fora hoje. Então, eu vou botar aqui. Pronto, meus amores. Aqui já tá tudo ok. Tá tudo certinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha, gente, aqui, ó, tá tudo certo. Agora eu vou botar aqui a... A tampa, né, e vou levar vocês lá fora, mostrar como que ficou a roupa no varal lá do meu verão, meus amores. Deixa eu guardar essa aqui rapidinho. Pronto, meus amores. Pronto, meus amores. Aqui tá o macarrão que eu mostrei, o feijão, a... a linguiça, né. Aí agora eu vou... Aqui já tá tudo certinho. Por aqui também. Tem só mesmo essa vasilhinha que eu vou tirar. Aqui tem um peixe descongelando pro meu marido quando chegar a limpar, né. Eu não gosto de limpar peixe, gente. Não gosto. Aí tem aquela quantidade ali no varal. Aqui, ó. Tá tudo ok. Tá sepando aqui. Aqui também, ó. Não vou mostrar o quarto da minha filha porque ela tá lá no quarto. Mas passei pano no quarto dela, forrei a cama dela. Por aqui, meus amores. Tá tudo ok. Varrir, passei pano. Ó. Tudo certinho. Ó. Se tudo correr bem, dependendo... Se eu não estiver muito ocupada. Aí eu vou mexer naquela parte ali do meu guarda-roupa. Tá assim, gente, ó. Eu tenho que tirar o que é pra tirar, o que é pra deixar aqui. Tá toda a zona aqui, ó. Então, essas partes aqui, eu tenho que mexer todas elas. E tem roupa aqui, meus amores, que não me serve. Então, não adianta ficar guardando aquele monte de roupa que não serve, né. Ai, gente, eu sou apaixonado do meu guarda-roupa, meus amores. Que foi uma conquista de Deus mesmo. Aí, aqui também vou mexer, ó. Vou dar uma limpada aqui que eu tô com uma tabula ali. Mas eu acho que ela é grande e larga demais pra botar aqui. Mas vamos lá, né. Vou levar vocês ali no varal. Mostrar a vocês. A roupa aqui eu já botei no varal. Arrumei também ali, ó. Do quarto dos meus filhos, ó. A minha três tá forrada ali. Tudo certinho. Minha sala também, meus amores. Tá ok, né. Tá tudo certo. Isso aqui tem um negócio do meu médico, que ele já deixou aqui. Mas eu passava a sua relação, porque ele já espalhou o biscoito pra todo lado, né. Sabe como é que é criança. Aí eu vou levar vocês ali. Pra mostrar a quantidade de... Oi. A internet caiu. De roupa que eu já... A internet caiu, mano. Aqui, meus amores. Tem essa quantidade aqui, ó. É a última remessa. Aí tem essa aqui de molho, que é pouquinho. Aí eu vou levar vocês ali no varal pra mostrar a quantidade de roupa que eu lavei deles, gente. Tem que tá querendo ficar fechado, fechado, meus amores. Ó. Aí, ó. Aquela quantidade de roupa ali que eu lavei ontem, né. Hum, tá um ventinho bom, mas só que tá um ventinho quente. Aqui, meus amores. Ó. Já lavei essa quantidade aqui todinha aqui, ó. Pra lá tem mais. Ó. Olha lá, ó. Tem mais. Aqui, meus amores. Ó. Pegando daqui. Até lá, gente, ó. Essa quantidade de roupa dele que eu lavei. Mais essas daqui, ó. Ai, gente. Eu vou... Finalizar o vídeo lá em casa. Ai, tá um ventinho muito gostoso, meus amores. Muito gostoso mesmo. E aqui tá assim, ó. Olha, meus amores. Aqui na próxima, como é que é? Não, tá ajudando aqui. Olha. Aí não tem outra. E aqui atrás é assim, meus amores. Tem que tomar o celular. Tá cheio de... Cheio de... Poeira. Eu já joguei água nas minhas plantinhas, meus amores. Naquela hora que eu mostrei a vocês, né? Joguei água nela. E agora, meus amores, eu vou finalizar esse vídeo aqui, né? Espero que vocês gostem. Ai, gente. Ai, gente. Cansei. Espero que vocês gostem desse vídeo. Curte e compartilhe, tá, meus amores? Comentem aí. Deixem seu like, que é muito importante o seu like. Se inscreva, se não for inscrito. Tá, meus amores? Vou finalizando por aqui. Tenho uma quarta-feira de benção. De repente, eu volto à tarde com vocês. Pra dar uma gerazinha ali, ó. Que eu mostrei, né? E esse foi o vídeo de hoje. O Pai se abençoe cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Eu amo demais vocês. Eu amo demais gravar pra vocês. Não conheço, mas é como estivesse todos aqui na minha casa. Sinta-se à vontade. Sejam todos bem-vindos. Tá, meus amores? Milhões de beijos. Tchau, tchau, gente. Que eu fui.